Muito bem, agora vamos falar de esporte, porque Erechim está respirando novamente o futsal brasileiro. A cidade recebe a 46ª edição da Taça Brasil de Futsal a partir de hoje. Mais uma vez, olha a Taça Brasil de Futsal aqui em Erechim. E já começou com uma mudança importante na manhã dessa segunda-feira. A Soeva vai dar espaço para a CBF. O que aconteceu com a Leandra? Isso mesmo, Leandro. Olha, a Taça Brasil é conhecida por ser a competição que reúne os principais campeões dos estaduais que são realizados. Então, no ano passado, a CBF venceu o Atlântico lá em Carlos Barbosa, conquistou mais um título na competição. Só que o que acontece? Mesmo a equipe sendo campeã, geralmente são as federações que indicam as equipes que vão participar. Então, a Federação Gaúcha indicou a Soeva a estar participando da 46ª edição da Taça Brasil. Um pouquinho contraditório em relação pelo fato da CBF ter sido campeã. Só que o que acontece? No início do ano, a gente teve aí uma possível treta envolvendo a Federação Gaúcha e a Liga Gaúcha. A Soeva ficou do lado da Federação Gaúcha, tanto que esse ano não está participando da Liga Gaúcha de Futsal. Então, no caso, a CBF ficou aí do lado da Liga Gaúcha. Então, teve essa pequena desavença e foi esse fator aí que também a Federação indicou a Soeva. Não é comprovado, gente, que a Federação indicou a Soeva pelo fato de ter ficado do seu lado. Mas pelo que aconteceu, pelo que dá para entender, foi realmente isso. Porque é um pouquinho contraditório. E hoje também, da Federação Gaúcha de Futsal, é o único time que tem uma base profissional de jogadores. E a Soeva, a Federação Gaúcha de Futsal, hoje, tem times ainda muito que estão jovens, tipo a AEF aqui, Derechi. Exatamente. É o time que está engatinhando para chegar ao cenário nacional, não tem como jogar. Exatamente. Então, ao que tudo indica, aconteceu esse fator, né? Não é comprovado, gente, que foi a Federação que indicou a Soeva por ter ficado do seu lado. Mas é um pouquinho contraditório em relação a isso, né? Então, os torcedores também, os sites do Atlântico, acabavam criticando isso. Muitos torcedores, que muitas vezes não sabem como é que funciona, estavam até falando, tipo, poxa, é o Atlântico que está escolhendo. Não, gente, o Atlântico não escolhe. O Atlântico só organiza a competição como aconteceu no ano passado. Quem escolhe as equipes é a Federação de cada estado. Então, a Federação do Rio Grande do Sul escolheu a Soeva. E na manhã de hoje, teve essa mudança que acabou mostrando que realmente a Liga é uma das instituições que promove muito bem as competições e que está sendo destaque que, no futuro, pode sim escantear a Federação Gaúcha de Futsal. Porque ela é bastante criticada pela forma com que ela organiza e também pela forma com que ela trata os clubes e também os jogadores que participam das competições. Muito bem. A gente vai ver os detalhes desse evento, que daqui a pouco a Leandra vai falar da abertura. agora, numa reportagem especial. Você vai ver na reportagem que ainda está a Soeva, viu? Porque a mudança aconteceu agora de manhã para conhecer um pouquinho das equipes que vão participar. Olha, tem Corinthians, tem Minas, tem bicampeões da Taça Brasil hoje aqui em Erechim. Te liga! Inicia nessa segunda-feira a Taça Brasil de Futsal 2019. Neste ano, a competição que reúne equipes de todos os cantos do país volta a acontecer em Erechim e segue até o próximo domingo, dia 11 de agosto. Na disputa, estarão nove campeões estaduais mais o Atlântico, por ser o clube sediante. São cinco equipes que disputam a Liga Nacional de Futsal, sendo que destes, três já foram campeões da Taça Brasil. Corinthians de São Paulo e Minas venceram duas vezes. Já o Atlântico foi campeão em 2013 e tenta igualar essa disputa e chegar ao bicampeonato. Além destes, Tubarão de Santa Catarina, Asoeva do Rio Grande do Sul e Foz Cataratas do Paraná disputam também a LNF, tentarão uma conquista inédita na Taça Brasil. De Roraima vem o Constelação, de Pernambuco, Tamandaré, do Distrito Federal, o Brasília e do Rio de Janeiro, a Portuguesa. Quatro equipes que também tentarão uma conquista inédita. Ao todo, serão 23 partidas neste ano. Todas no Ginásio do Caldeirão do Galo, em Erechim. São quatro partidas por dia, entre os dias 5 e 9, fechando assim a primeira fase. As semifinais acontecem no sábado, dia 10, e a grande final no domingo, dia 11. Os jogos iniciam logo mais às 14 horas, mas a cerimônia de abertura do evento ocorre a partir das 8 da noite, quando o time de Erechim enfrenta o Minas Tênis Clube. Muito bem, a gente está de volta. E olha, a abertura da Taça Brasil começa hoje, 8 da noite, mas tem jogo desde as 2 da tarde. Isso, Constelação enfrenta a Portuguesa, que no ano passado também esteve aqui na edição da Taça Brasil. Logo a mais da tarde também temos o jogo do Minas. E o Atlântico só entra em quadra às 8h15 da noite para fazer a sua estreia contra o Minas. Então é uma estreia bastante complicada pelo fato desse ano o Atlântico ter perdido para a equipe mineira pela Liga Nacional. E a abertura vai ser às 19h45. E olha, Leandro, o ginásio está muito bonito. Vai ter um efeito de luzes que no ano passado não teve. Então esse ano vai ter algumas alterações na cerimônia de abertura. E tenho certeza que o torcedor que for comparecer ao Caldeirão do Galo vai se impressionar, porque está muito lindo. Olha, todos os detalhes no site de jornalbondia.com.br da Taça Brasil. Vamos agora do futsal para o campo, porque no fim de semana nós tivemos final do futebol amador aqui em Erechim e deu N-Santin. Deu N-Santin novamente. A equipe aí conquistou o seu 14º título na competição. E foi um jogo, Leandro, bastante disputado. Olha, foi um jogo digno de final, porque as duas equipes muito bem posicionadas em campo, atacando a todo momento. O N-Santin abriu o placar com o pênalti ao seu favor. Então o Badalotti marcou e acabou convertendo. Ele que foi destaque, foi jogador destaque da competição e foi o artilheiro também da competição. Mas, como toda final acontece, tem algumas situações polêmicas em relação à arbitragem. Porque no segundo tempo, os jogadores do Nils ou do Bois Pirados reclamaram de um possível pênalti não marcado a favor da equipe. Então após o término do jogo, houve muita discussão em relação a isso. Então teve ali um pequeno conflito, porque os jogadores do Nils foram falar com a arbitragem. Então teve aí esse pequeno deslize em relação a essa polêmica. Mas foi uma final bastante movimentada. Olha, o pessoal do Departamento de Esportes está de parabéns, porque a taça é muito bonita, a taça da competição desse ano. Então você vai conferir aí mais detalhes amanhã. Muito bem, a gente mostra para você esse gol do Badalotti agora na reportagem. O favorito e tradicional N. Santin conquistou o seu 14º título no Campeonato Municipal de Futebol de Campo categoria 1ª Divisão, ao vencer na tarde desse domingo o Nils ou Bois Pirados por 1 a 0. A partida aconteceu no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. O gol do título foi marcado por Badalotti, que converteu um pênalti ainda no primeiro tempo. Muito bem, estamos de volta. Vamos aí à contracapa do Bom Dia de hoje, porque agora a gente vai falar, já já a gente vai falar, a gente vai continuar falando de campo, já já a gente vai falar do Ipiranga. Teve polêmica nesse fim de semana aqui em Erechim. Olha, mas antes vamos falar da dupla Grenal. O Grêmio joga hoje e o Inter jogou no sábado e perdeu para o Fluminense. Perdeu para o Fluminense um jogo muito importante para a equipe colorada, que caso vencesse poderia voltar ao G4 da competição. Foi surpreendido por um Fluminense que no primeiro tempo não levou tantos perigos assim, ao gol defendido pelo Lomba. Mas depois se viu gol contra e depois a equipe conseguiu acabar revertendo o placar ao seu favor. E agora, nessa semana, o Inter tem uma decisão pela Copa do Brasil, porque já tem o primeiro jogo que acontece nessa quarta-feira. Então, agora, tudo Copa do Brasil. E o Grêmio enfrenta hoje a Chapecoense na Arena do Grêmio, às 8 horas da noite. Então, a equipe gremista também busca alavancar ainda mais na competição. E a Chapecoense está na zona do rebaixamento. Então, aí tem que ter uma tensão muito redobrada, porque a gente sabe que quando joga com uma equipe que está no Z4, é preciso ter toda a tensão. O Grêmio, na semana passada, já empatou com o CSA, que é uma das equipes que está no Z4. Então, é preciso fazer com que a rede balance, para que talvez possa ainda sonhar com uma vaga para a Libertadores do ano que vem, já que o título está bem impossível do Grêmio conquistar. Muito bem. Olha, vamos falar de Ipiranga, vamos falar do Colosso da Lagoa, porque o Ipiranga venceu o Volta Redonda por 2 a 0. Teve pênalti perdido, podia ter sido 3 a 0. Olha, jogo bem bacana aí e que garantiu uma classificação importante. O Ipiranga entrou no G4 pela primeira vez aí. Entrou no G4 depois de muito tempo, né, Leandro? A equipe já tinha garantido vaga aí ao longo da competição, mas, obviamente, por causa de resultados paralelos, acabou saindo e, olha, venceu o Volta Redonda com imponência, porque o Ipiranga jogou muito bem no sábado, fez valer o fator casa, que o desempenho no Colosso da Lagoa estava um pouquinho baixo. Por quê? Pessoal, o Ipiranga teve 7 jogos... Marcão, pode ampliar aqui um pouquinho? Porque o Ipiranga teve 7 jogos aqui no Colosso da Lagoa, perdeu 2, empatou 2 e venceu as outras. Mas por que é um baixo desempenho? Olha na tabela, por favor. Por que é um baixo desempenho, apesar do Ipiranga ter um bom aproveitamento? Podemos, por assim dizer, e ter apenas... Vou mostrar aqui, ó. A gente tem aqui o índice de aproveitamento. Pode clicar aqui no 4? É isso aqui, ó. Aqui mostra a questão do aproveitamento do Ipiranga, né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 empates e 3 derrotas, né? E contra a partida de vitória, 1, 2, 3, 4, o que dá esse índice de 52%. Isso, então aqui embaixo tem os jogos como mandantes, que na outra reportagem que nós fizemos eram 7. Então eles tinham 3 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. Então a gente faz a regra de 3 para tirar o aproveitamento do Ipiranga dentro de casa, assim como quando o Ipiranga joga fora de casa para obter o seu aproveitamento também quando eles jogam fora. Apesar de ser 52% um número alto, como muitos dizem, é preciso ter uma atenção redobrada porque no futuro isso pode ser aí um critério de desempate para os jogos mata-mata. Então a gente sabe que muitas vezes o Atlântico, o Ipiranga, na verdade, né? Pode pegar uma equipe que está acima na pontuação, mas esse critério também é muito importante até depois para ter aí a tabela de classificação final, né? A tabela geral da competição e que também é aí um dos critérios que podem fazer com que a equipe suba mais em relação ao ranking da CBF. Muito bem. Olha, a gente vai mostrar os gols para você de Ipiranga e Volta Redonda. Agora você vê os gols aí. As imagens são dos nossos amigos da Rádio Web Voz de Erechim. Te liga nos detalhes. O Ipiranga venceu neste sábado a equipe carioca do Volta Redonda e entrou para a zona de classificação da Série C. Jogando em casa o estádio Colosso da Lagoa em Erechim o Canarinho marcou duas vezes contra os cariocas. O primeiro gol da partida veio de um chute rasteiro aos 17 minutos do segundo tempo de Marco Antônio. Na etapa final, o Ipiranga teve a oportunidade de ampliar aos 28 minutos, mas Douglas Borges defendeu um pênalti cobrado por Reinaldo. Não demorou, no entanto, para o segundo gol sair. Aos 33 minutos, João Pedro, que havia entrado aos 12, fez o seu gol e fechou a vitória por 2 a 0. A três rodadas para a final da primeira fase da competição, o Ipiranga tem 22 pontos e ocupa a quarta posição do Grupo B. Os quatro primeiros avançam para as quartas de finais da Série C. O próximo adversário, o time de Erechim, será a Luverdense, fora de casa. Muito bem, nós voltamos, continuamos falando de Ipiranga e Volta Redonda. O time de Erechim que venceu e entrou na zona de classificação para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Jogo que aconteceu no sábado à tarde, um sábado muito bonito, muito legal, família no estádio, mas também foi registrado por um fato muito triste que aconteceu na partida. Nós tivemos mais um ato de racismo que foi registrado na súmula pelo árbitro, Caliandra. Isso mesmo, foi registrado na súmula. E para o pessoal ver, aqui foi a súmula impressa. Então aqui tem a primeira parte que fala da escalação dos jogadores que foram relacionados para a partida. E aqui no término da súmula tem relação ao fato que aconteceu. Então aqui tem as observações eventuais, né? Tudo que o jogo é parado. E tem dois fatores que chamaram a atenção nessa partida da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo ficou paralisado 15 minutos para que a ambulância saísse do estádio e levasse um jogador até o hospital. Nesse tempo, não tinha ambulância? Não teve jogo. Gente, não dá para acontecer isso aí, né? O pessoal acabou perdendo 15 minutos da partida aí para esperar a ambulância sair. E o outro fato foi esse caso de racismo registrado, né? Isso. Então aqui na súmula, o árbitro assinaliza que aos 16 minutos do segundo tempo paralisei a partida, pois percebi um princípio de tumulto atrás do banco de reservas. Entre os atletas reservas do Volta Redonda e alguns torcedores da equipe do Ipiranga que estavam atrás do alambrado. Então aqui ele acaba falando, né? Que ele se dirigiu até a lateral mais próxima do ocorrido. Onde o preparador físico da equipe do Volta Redonda, o senhor Paulo César Fagundes, relatou que o torcedor, falando de tal, se dirigiu com as seguintes palavras aos jogadores reservas que estavam em aquecimento. Vocês são um bando de macacos. Informe que a identificação do torcedor foi feita pela polícia militar que retirou o referido torcedor de imediato do estádio. Informe que após o término da partida, o preparador físico do Volta Redonda disse a mim, no caso o árbitro, que iria se dirigir até a unidade móvel da brigada militar que estava no estádio para fazer um boletim de ocorrência contra o torcedor aí do Ipiranga. Olha, agora é o seguinte, Calena, fica aquela preocupação, né? Porque o Ipiranga, isso vai a julgamento, o Ipiranga lá na frente pode ser até mesmo punido por esse ato que é lamentável. A gente acredita que não foi realmente, isso é fato isolado. É um torcedor que tomou essa atitude, que não representa a torcida do Ipiranga. E não representa o próprio Ipiranga, né? Agora o time pode pagar por isso aí, né? Porque vai ser julgado esse fato. Vai ser julgado, está na súmula. E eu entrei em contato agora pela manhã com o pessoal do Volta Redonda, conversei com o técnico e o técnico falou que não foram apenas xingamentos, que após a brigada militar aí ter ido auxiliar em relação a isso, o torcedor continuou com os xingamentos e ainda cuspiu nos jogadores ali, nos atletas do Volta Redonda. Conversei também com a brigada militar, eles informaram que tudo depende em relação aí ao processo, em relação ao boletim de ocorrência. Se a vítima fez o boletim de ocorrência, vai ser encaminhado com o processo por injúria racial e também tentei conversar com o pessoal do Ipiranga, mas até o momento o presidente Adilson ainda não tinha nos respondido e também nem a assessoria de imprensa do clube. Muito bem, né? Volta Redonda aqui, Leveu, uma nota hoje de manhã. E lamentando o fato, muito triste realmente, da série C, que fatos, ainda como este, episódios de racismo continuem acontecendo. A gente precisa aí continuar combatendo e mostrando o quanto isso é errado, né? A gente espera que esse torcedor se arrependa do que ele fez. E foi um jogo tão bonito, né? Com o Ipiranga vencendo o líder, tendo o sonho aí de se classificar a próxima fase da competição, coisa que o Ipiranga ainda não conseguiu. Então pode ser aí uma classificação inédita na história do Ipiranga, que na próxima semana enfrenta o Luverdense e tem tudo para vencer a equipe de Lucas do Rio Verde. E também fica esse episódio triste e lamentado, que infelizmente volta a acontecer no cenário do futebol gaúcho, né? Porque em outros jogos aí de juventude e também contra o Botafogo foi registrado aí esses casos de racismo. Gente, olha, nessa semana, agora vou mudando de assunto, porque nessa semana a Caliandra vai mostrar, no Bom Dia Impresso, mas a gente vai mostrar para você agora, uma reportagem do pessoal de Taekwondo, uma gurizada que vai disputar o Super Campeonato Brasileiro. Olha, o Campeonato Brasileiro de Taekwondo no Rio de Janeiro. A equipe de Erechim conquistou uma vaga e vai participar pela seleção gaúcha da competição que vai reunir os melhores atletas do país de Taekwondo. Olha, a competição vale pontuação do ranking nacional. E a gente mostra para você como é que vai ser essa galera a partir de agora. Te liga! Erechim estará representado no Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, entre os dias 14 e 18 de agosto. O evento, que reunirá os melhores atletas, terá combates nas categorias infantil, cadete, juvenil, sub-21, adulto e máster. Deste centro de treinamentos na capital da Amizade, foram selecionados sete atletas para compor a delegação do Rio Grande do Sul, que contará com mais de 90 esportistas. A equipe de Erechim conseguiu a vaga para a competição que soma pontos no ranking nacional, após ser a primeira do interior gaúcho a vencer o Grand Slam do Rio Grande do Sul, em junho deste ano, na capital. Mas é a primeira vez que a gente vai com uma equipe grande, né? Com chances reais mesmo de trazer um ótimo resultado lá, nesse campeonato a nível nacional, onde estarão presentes os melhores atletas do país hoje, né? E é uma oportunidade grande deles pontuarem o ranking nacional. Quem sabe o ano que vem estar entre os melhores classificados do país disputarem uma vaga para a seleção brasileira. Que isso é inédito para a nossa região. O que a gente está fazendo hoje, eu digo que eles estão fazendo história. Roger vai disputar a competição pela primeira vez. O atleta, hoje faixa preta, que conheceu o esporte pelo pai, que também praticava a modalidade, está há sete anos no taekwondo. Ah, é uma grande honra, né? Não esperava que conseguiria tão cedo. Fabiana, de apenas 16 anos, conseguiu a vaga pela segunda vez na seleção estadual. A primeira, ela não conseguiu participar do evento devido à falta de patrocinadores. Fator motivante para o atleta estar confiante. É uma oportunidade muito boa, também é uma grande responsabilidade, que é representar o nosso estado e a nossa cidade lá no Rio de Janeiro, no Campeonato Brasileiro. Orgulho do professor, que também está entre os convocados, como um dos técnicos da seleção gaúcha, para comandar os atletas no Rio de Janeiro. Olha, eu fiquei muito feliz, porque é um trabalho que eu venho fazendo junto à Federação Gaúcha Taekwondo no estado. São quatro anos de trabalho sério, empenho, dedicação e investimento. Hoje os atletas, você pode ver, eles têm o sistema eletrônico de competição, que é usado a nível nacional, mundial, eles têm. E eu estava dormindo, e a Federação mandou uma mensagem que eu ia fazer parte do quadro de técnicos, que vão representar o estado no Rio de Janeiro. Mas a chance deles é real, e a gente vai lutar por isso. Muito bem, bom, está aí para você. São esses os destaques do esporte de hoje, Caliandra? São esses, Leandro. E só uma adendo em relação à reportagem que tu fez. Gente, é importantíssimo que os empresários de Erechim apoiem todas as modalidades esportivas. A gente sabe que muitas vezes é impossível abraçar todas as causas, porque muitas pessoas acabam apoiando o futebol, o futsal. Mas é de extrema importância que os empresários eritinenses também apoiem as artes marciais, como o taekwondo, o jiu-jitsu, o karatê. Então, é de extrema importância, porque são jovens que representam a capital da amizade. São jovens que levam o nome de Erechim nacionalmente, e que infelizmente não recebem esse apoio. Obrigado, Caliandra. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, Caliandra.